Eu vejo muito o TikTok como uma ferramenta de captação de audiência. Ele capta, ele leva para o site, pô, traqueou, o pixel pegou. Foi no Instagram, aí é um outro ponto. O Instagram hoje, para muitas marcas, não sei se para a marca de vocês, ele está sendo como um intermediário entre o TikTok, para quem está usando o TikTok, entre o TikTok e o site. Ele acaba sendo uma vitrine. O cara viu a marca no TikTok, ele chegou no Instagram e falou, porra, que massa essa marca. E aí depois ele vai ser impactado por um anúncio e ele vai para o site. Então eu vejo muitas marcas usando o TikTok para tracionar a audiência. O Instagram para reter, tipo, gerar essa consciência nela. Cara, que marca legal. E dá mais confiança para a pessoa também. Você consegue deixar mais arrumado, dar uma credibilidade. O feed ainda é importante, o feed ainda é importante. Pô, é a vitrine ali, tem que estar arrumada. E o cara não vai entrar na loja, que é o site, se a vitrine não estiver legal. Com certeza. Legal, hoje eu vejo os influenciadores, os youtubers, skatistas, que têm uma audiência grande usando a tua marca. E eu acho muito bom esse trabalho, porque lá em 2015 eu comecei a fazer isso. A gente fez isso em 15, 16, 17. E naquela época a tendência do streetwear, da moda skatewear, era bem diferente, cara. Eram as calças justas. Sim. Calça beige, calça preta, calça marrom ali e tal, cinza. É tipo, calça de várias cores. E aquilo ali era o que vendia. Essa galera que usa hoje a calça super larga, que eu já não consigo mais usar, era um público que consumia outro produto. E só que, cara, a gente percebeu esse... Isso que está acontecendo no mercado agora aconteceu, né? Nove, oito, nove anos atrás, o mercado cíclico, ele sempre vai vir novos momentos daquele momento que aconteceu lá atrás, só que em um outro momento de mercado. Naquela época, pô, não tinha um monte de marca. Tinha os grandes players, as grandes marcas, as gringas, era muito gringo no Brasil. E esse ponto, tipo, a tua marca se destacou porque tinha um produto que a galera queria comprar. E naquela época a gente também, a gente tinha um produto que a galera queria comprar, e a gente tinha estoque, cara. Aí a gente começou a vender em marketplace, quando eu percebi que estava vendendo, eu nunca mais deixei faltar. E eu chegava a vender duas mil calças por mês. Pô, a gente vendeu, sei lá, eu perguntei quantas mil calças dava para vender. Cara, eu lembro que na época a gente, sei lá, em dois, três anos, que era a tendência, a gente devia... Acho que a gente vendeu uns 30, 40 mil calças, só pegando aquela tendência. Porque a gente percebeu que o mercado estava consumindo aquele produto. E é muito importante para se diferenciar. Tu falou, cara, tem um monte de marca, está todo mundo indo para cá. Mas o que os formadores de opinião estão procurando? Tipo, tais como o moletom aí, que é super tendência, né? Mais over, uma lavação diferenciada, o boné também diferenciado. E às vezes a gente olha só para o que as marcas estão fazendo. Cara, as marcas estão fazendo isso, beleza. Cara, mas as marcas estão fazendo isso? Ela planejou há um ano atrás, cara. Ela olhou os influenciadores, os caras que formam opinião, há dois anos atrás, usar esse produto. Então, a gente tem que olhar para quem influencia, quem informa opinião e não só para as marcas. E aí que vem as marcas que se dão bem, que pegam uma oportunidade, conseguem surfar uma onda, acertar produto no TikTok, porque... Cara, o TikTok hoje é só ter um produto que a galera quer consumir, que não tem e fazer bons vídeos. E vídeo para caramba. Todo dia vídeo, todo dia vídeo. O de um produto que a galera quer. Ou seja... Essa vez vender o produto, né? O próprio produto faz a galera parar no vídeo. Opa, olha esse produto. E aí compartilha e o TikTok tu postando, quanto mais posta, mais chance de viralizar você tem. E é orgânico. E eu ainda acho o público do TikTok melhor do que o público do Instagram. Por quê? Porque é um público que tem mais tendência a comprar. E parece que está procurando também. Exato. Porque o TikTok tem a inteligência artificial deles, ele vai entregar para aquele cara que está procurando se vestir bem. A inteligência artificial do TikTok é muito boa. Eu acho que é porque o cara, de acordo com o consumo de conteúdo dele, ele passa a ser segmentado ali dentro. Peraí, essa pessoa está dando muita atenção para conteúdo de moda. Então, ele passa a receber mais conteúdo. E, consequentemente, se ele está consumindo conteúdo de moda, é porque ele dá importância para a roupa que ele usa, ele acaba comprando mais. Vocês estão fazendo anúncio já no TikTok? Ainda não. Eu testei uma vez, talvez não tenha feito da melhor maneira, mas não me deu muito retorno, não. O orgânico foi bem melhor. Pois é, eu acho que o algoritmo do orgânico está muito melhor que o pago, porque o pago eles só querem entregar. É, eles querem mostrar ali. Ah, vamos... Pô, tem uma verba aqui, vamos distribuir esses... Você ganha uma visualização ali, mas você não vai ter... É igual o cara que entrega panfleto na rua, né? Cara, tem esse bolo de panfleto, tem que entregar. Meu, é só para entregar para senhoras. Não estou nem aí se é senhora ou não. Tipo, vou se entregar. Então, eu acho que a ferramenta de anúncio do TikTok ainda não está muito, vamos dizer, inteligente. E eu vejo isso não só no mercado da moda, de e-commerce, mas em vários segmentos. Ainda não está com uma boa conversão. Mas como um... Vamos lá, para reconhecimento de marca, ele consegue acertar as pessoas. Só que existem vários tipos de público na internet. E o público comprador é aquela pessoa que já clicou no botão de saiba mais, já entrou no site, já colocou os dados do cartão, já finalizou uma compra. Então, essa pessoa já está em uma caixinha diferente lá dentro. Bem segmentada. Bem segmentada. E o TikTok ainda não sei, eu acho que ainda não tem esses objetivos bem definidos e estruturados, né? De venda mesmo. A meta está muito à frente, cara. Hoje a meta vai ali, cria uma campanha Advantage Plus com o público Advantage Plus, que é tudo automático e o negócio vende. Claro, se tiver um produto bom... Com certeza. Um criativo bom também. Um criativo bom, o negócio vende, cara. Uma coisa que eu vi muito no começo, o que eu fazia? Eu fazia o conteúdo orgânico no TikTok e jogava o link da bio. Galera, quer entrar? Link da bio. Então, a pessoa entrava no meu link e aí ela já lá no meta, ela já tomava o remarketing. Porque ela já tinha entrado no meu site, no orgânico do TikTok. Então, eu fazia o remarketing direto já no Instagram. Então, a pessoa nem tinha entrado no meu Instagram, no meu perfil do Instagram, mas ela ia receber o anúncio porque ela já entrou lá no TikTok, no link do meu site. Total. Eu vejo muito o TikTok como uma ferramenta de captação de audiência. Ele capta, ele leva para o site, pô, traqueou, o pixel pegou. Foi no Instagram, aí é um outro ponto. O Instagram hoje, para muitas marcas, não sei se para a marca de vocês, ele está sendo como um intermediário entre o TikTok, para quem está usando o TikTok, entre o TikTok e o site. Ele acaba sendo uma vitrine. O cara viu a marca no TikTok, ele chegou no Instagram e falou, porra, que massa essa marca. E aí, depois ele vai ser impactado por um anúncio, ele vai para o site. Então, eu vejo muitas marcas usando o TikTok para tracionar a audiência. O Instagram para reter, tipo, gerar essa consciência nela. Cara, que marca legal. E dar mais confiança para a pessoa também. Você consegue deixar mais arrumado, dar uma credibilidade. O feed ainda é importante, o feed ainda é importante. Pô, é a vitrine ali, tem que estar arrumada. E o cara não vai entrar na loja, que é o site, se a vitrine não estiver legal. Com certeza. E você, Felipe? Mercado para novas marcas. Eu acho que ainda tem muito espaço e eu considero ainda a moda masculina de modo geral no Brasil, não só dentro da moda urbana e tal. Eu ainda considero que o mercado, de modo geral, ainda é pequeno. Desculpa. O mercado ainda é imaturo para um público gigante. Falando especificamente do streetwear, quantas marcas dentro do Brasil, hoje, tem realmente uma expressão, uma estrutura de uma empresa de fato? Que tem um faturamento interessante, que tem, sei lá, um showroom, um escritório, uma loja física. Ou quantos bairros em BH, no Brasil, em BH, em São Paulo, nas grandes capitais, existem como a Fairfax em Los Angeles, por exemplo, que tem várias marcas, que tem uma loja do lado da outra. Então, assim, existe ainda muito espaço para crescimento e para posicionamento dentro da moda masculina de modo geral, no streetwear principalmente, porque eu ainda acho que é um mercado, e eu falei imaturo, porque é um mercado muito novo. Então, a gente... Tipo, você começou a sua em 2000 e... 2011. Tá, eu comecei mais ou menos em 2015. A gente meio que... Quando a gente começou era mato, né? Então, tipo, era loucura, assim, porque você tinha que comer, você tinha que aprender, não tinha muito essa estrutura e conhecimento disponível como ele está hoje, né? Então, a gente está falando de um intervalo aí de 15 anos, 14, 15 anos para você, 13 anos, né? Para você, 9 para mim praticamente, quase 10. E, assim, essas são as primeiras marcas que funcionaram dentro desse segmento, né? Então, a gente passou da fase de aprendizado para agora ter as primeiras marcas que estão realmente funcionando, né? Então, para um país desse tamanho, ainda tem muito espaço. Para a gente, falando especificamente da casewear, assim, além da gente vender para dentro do Brasil, a gente vende bastante para fora do Brasil também. Então, vamos colocar, assim, uma marca chinesa, uma marca australiana, dos Estados Unidos, o que seja. Essas marcas, elas já nascem com uma possibilidade de se tornar uma marca global, né? Enquanto no Brasil falta um entendimento nosso, porque os recursos estão aí, as ferramentas estão aí, mas falta um entendimento mesmo, assim, conhecimento e estrutura para a gente começar a pensar num público mais amplo ainda. Porque marca é isso, é... Eu mesmo nem sei como que eu vim para fora, ainda nunca fiz um envio. Também não. Doido, né? Então, tipo, falar que não tem mercado, tem. Eu acho que está saturado só para quem faz coisas muito repetitivas. Concordo. Isso, de fato. Mais do mesmo, não tem espaço mesmo. É, até porque, tipo assim, foi vendido um sonho do empreendedorismo que é simples chegar, fazer e começar e vai funcionar, né? Tipo, e aí, tipo, quando a gente começa a realidade, a gente vê que ela se impõe de uma forma que, na hora que você vai, puta que pariu, tipo... Não é tão simples quanto parecia no vídeo. É extremamente complexo. Quanto parecia no podcast. É, está aqui a receita, aí, na hora de fazer, que é o problema. Não, é extremamente complexo. Cada um tem um ingrediente diferente, aí... Não é porque deu certo para mim, que vai dar certo para você e isso aí. Exato. E o mercado da moda, especificamente, assim, eu acho que é uma das escolhas mais difíceis que uma pessoa que decide empreender pode tomar, assim, um dos mais difíceis, porque todo mercado tem suas particularidades e tudo mais, né? Mas o mercado da moda, a gente consegue começar com muito pouco, né? Qualquer mil reais, menos, cinco e tal. Ainda mais hoje, né? Facilidade private label. Exato. É muito fácil de começar, né? Então, a barreira de entrada é muito baixa. Só que a quantidade de competências e habilidades que você precisa desenvolver para um negócio realmente passar de ser uma marca local ali, pequena e tal, para se tornar um projeto grande, é muito difícil.